Salve, salve galera, estou dando atenção para vocês um vídeo aqui que eu havia prometido faz um tempo, um guia para você que não tem uma placa de vídeo que tenha RTX e possa utilizar as maravilhas do RTX Broadcast, no caso eu tenho, eu estou usando, então, para mim, eu não estou usando esse método aqui, mas eu dei bastante tempo, então por isso que eu vou compartilhar com vocês, então notem aqui que eu estou usando NVIDIA Broadcast, ele pega meu microfone, o Samsung, e ele coloca o filtro de remoção de ruído, então vocês não escutam o barulho da ventoinha do computador que fica do lado aqui do microfone, vocês não escutam o barulho do ventilador aqui funcionando na velocidade máxima, então fica só o som da minha voz, não escuta vizinha gritando, não escuta cachorro latindo, então muito bom. Se você tem uma RTX, eu recomendo que você use o NVIDIA Broadcast, é só selecionar qual que é a entrada do seu microfone, normalmente vai ser o nome do seu microfone, e você coloca o efeito que tem aqui, que é a remoção de ruído, você pode até inclusive reduzir, não precisa ser tanto assim, mas é que realmente é bem barulhento, tá? E aí, nos programas, o BS, os programas de streaming que você usa, você vai selecionar o NVIDIA Broadcast, o microfone dele, que é já o tratado, beleza? Mas, caso você não tenha o RTX, ou então, você já usou o RTX e não gostou do resultado e quer testar, tem o ERA, tá? Este aqui, o ERA 6, tá? Que era um programa, e ele custava muito caro inclusive, porque ele era um dos melhores programas de tratamento de voz, porém a empresa fechou, E eles, durante um tempo, compartilharam, né? Deram esse programa gratuitamente, não abriram o código, mas eles deram, deixaram a galera baixar o programa full, né? E é esse que é o programa que eu vou compartilhar com vocês, na descrição desse vídeo tem lá, pra você poder utilizar, tá? Mas antes de qualquer coisa, vou explicar como utilizar ele, tá? Então, quando você abrir, né? Depois que você instalar o ERA, você vai baixar ele, tá? Deixa eu pegar aqui Você vai baixar o arquivo, né? Aí tá aqui, ERA Bundle, versão 6.2, Voice Changer, tá? 1.3.10, tá? Então, ele vai deixar aqui, pra você, todas as mudanças, né? Tudo que ele tem disponível Tem aqui um manual, pra você usar, ó Tem todos os sistemas Tá em inglês, mas se você quiser saber mais, né? Tirar alguma dúvida, ou configurar melhor Tem o Quick Guide também, que é mais rápido, né? Ele vai explicar bem, de forma sucinta, como que funciona O ERA Voice Changer, tá? Vem também o Release Notes E aí tem as duas versões Tanto a versão 32-bits Se você tiver um PC bem antigo E a versão 90% de vocês vão usar, que é essa aqui ERA Bundle 6.2, 64-bit, Voice Changer V1.3.0-bit EXZ, tá? Não tem vírus, não tem nada do tipo, tá bom? Mas se você quiser passar um antivírus, não tem problema, tá bom? Não vai dar nada, tá? Executou, beleza Ele vai instalar E aí, depois que ele instalar Eu vou mostrar aqui no OBS Rapidinho, tá? Quando você tem, né? Vai ficar aquele efeito de... Janela infinita, tá? Você vai vir aqui, ó Onde tiver sua fonte de áudio, né? Onde está o seu microfone no OBS E você vai clicar aqui, ó Nos três pontinhos E aí você vai vir aqui, ó Ó Properties Filters, tá vendo? Em cima do Properties tem o Filters Você vai vir aqui E aqui, ó Você vai Não vai estar aqui Não vai estar nesse sistema aqui Você vai vir aqui, ó No maisinho E adicionar E aí, o que você vai adicionar? Você vai adicionar O plugin, tá? Você vai vir aqui, ó VS2.plugin Clica aqui Tá? Dá OK E aí ele vai pedir Selecione o plugin Aí você vai selecionar O Cleanup Assistant Tá? Então eu vou remover ele Porque eu já tenho ele aqui, tá bom? Tenho certeza que é remover sim E ele tá aqui, ó Era Tá? Só que, como eu disse Eu tô usando sem, né? Sem tá usando Porque eu tô usando o Broadcast O Broadcast já dá essa limpada Fica a minha voz pura Sem o ruído em volta, né? Mas Você vai deixar Aqui, ó Aberto Tá? Com o olhinho Quer dizer que ele vai estar funcionando O olhinho fechado Não tá em funcionamento O olhinho aberto Está funcionando Tá bom? Esses outros aqui Ignora Isso aí é outras configurações Que eu costumava fazer Tá? Bom Ok Depois que ele estiver assim Com o olhinho E você selecionar O Audio Cleanup Assistant Você vai vir aqui, ó E vai clicar Open Plugin Interface No meu ele vai estar Close Porque eu já tinha Tava com a cola aberta Você vem aqui, ó Open Plugin Interface Aí, ó Tá vendo? Ele tá pegando os áudios aqui, ó Ele tá pegando tudo aqui, ó Tá aqui Audio Cleanup Assistant Tá? Então Eu vou explicar rapidamente O que cada um faz aqui, né? Beleza? Quais são, né? Algumas dicas que ele dá aqui, ó Bom saber Se o seu áudio contém Oído de background Tente usar o removedor de som Antes de usar o Voice Leverer Para obter grandes resultados, né? A ordem que você faz é importante Esta versão aqui É a versão mais simples, tá? Então tem aqui, ó Presets Você vai ver aqui, ó Quando ele abrir essa interface Você tem aqui, ó Os presets Tem o default Padrão, tá? E tem aqui, ó Vazio Default Adicionar claridade Narrador de audiobook Reparo de voz Remoção de ruído do quarto Remoção de respiração Voice over com bastante respiração Uma voz clara e alta Podcast em casa limpa Remover de clipping Controlar o eco da sala Rádio profunda de voz Voz mais profunda Nível de diálogo Diálogo Remoção de respiração Vlog interno Narração intensa Reparo de baixa qualidade de áudio Remoção de multi-click Remoção de voz anasalada Gravação externa Pronto para podcast Remoção de reverb The noise simples Uma voz mais tranquila Dois Falantes Um microfone só E limpar voice over Tá? Todos esses são os presets E você pode fazer o default Deixe o default aqui E aí ó O assistente Que eu recomendo Que você use ele O assistente Vai resolver os problemas Da sua voz Tá? Então antes de eu fazer isso Só vou mudar aqui rapidinho Aqui no próprio E vou mudar para O microfone Do Samsung Tá vendo? O Samsung Tá fazendo a gravação Você deve ter notado Que mudou aí Já tá Dá pra ouvir alguns ruídos Né? O que que eu vou fazer aqui? Você vai vir aqui no No filtro Tá? Vem aqui Filtros Aí o era Olhinho aberto Tá? Abrir o interface E aí Como que você vai fazer Para Deixar ele Arrumadinho Para a sua voz Você vai fazer o seguinte Você vai Clicar aqui no assistente E ele vai falar Para você falar alguma coisa Então por favor Analise seu áudio Não pare o playback Pode continuar falando Né? Então ele vai Ele tá analisando Ele tá vendo Como é que é o áudio Como é o áudio Da sala E tal E a minha voz Tá? Então ó Ele está analisando Meu áudio Eu vou falando E ele vai pegando Análise completa Tá? E ele vai colocando Então ó Ele mesmo adicionou aqui ó Remoção De áudio Processou 70% Ó E colocou aqui ó O quanto que ele remove de áudio De seguida O plaziv remover O plaziv remover Tem aqui ó O quanto de processamento Que ele tira de plaziv Né? O modo extremo Ou não Também aqui a auto-equalização De voz Tá? E ele tá aprendendo ainda ó A última análise foi completa Então ele tá pegando aqui Fazendo uma auto Transformação E aqui no voice level Também aumentando o volume Quando necessário Tá? Então ele aumenta um pouquinho O processamento dele E no final Tá tudo aqui Então desde o começo Tá vendo ó Remoção de som Depois O plaziv remover Depois Voice auto-equal Voice leveler Tudo isso né Isso aqui vai removendo Por exemplo Aqueles cliques de voz Aqueles Que a gente tem né Na voz Naturalmente Ele vai removendo Pra isso que serve Tá? Tudo isso aqui Ele vai fazendo automático Depois que você terminou De fazer O assistente É só você salvar Ou pode deixar Como default Lembre-se sempre De checar Se aqui tá ligado Tá? E é isso Beleza? Você vai ter um filtro aí De qualidade De estúdio Bem Ele era extremamente caro Quando foi lançado né Mas hoje em dia Como eu disse né Depois que a empresa Fechou Eles entregaram E ainda funciona muito bem né E o legal é que ele funciona Tanto no OBS Quanto no Streamlabs OBS Eu tô usando ele no OBS Aqui Versão 30.02 né Pode ser que você veja Esse vídeo Depois tenha mudado Alguma coisa No Streamlabs OBS É outro Outro lugar Que você encontra né Pra ligar o filtro Mas basicamente É um dos melhores filtros aí Pra você utilizar Beleza? Então como sempre Se você curtiu Aquele joinha Ajuda bastante Se você não curtiu Não tem problema Deixa o dislike Coloca aí nos comentários O que você achou Desse filtro Se você tem Alguma coisa Pra compartilhar Usou, gostou, curtiu Valeu a dica Você Fique de olho Sempre Não se esqueça De se inscrever E colocar o sininho Pra não perder Nenhuma dica Desse tipo Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Beijo Bambu Live É nóis Tchau 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 O que é isso? O que é isso?